Vamos que vamos família, ó quem desafiou rapaziada, cadê? Ih, mudou a roupa, eles mudaram a roupa? Mudaram a roupa família. Galera, Tizzo, eu e Fak versus coreano e o God rapaziada, sala personalizada só nós dois. Vale tudo menos lança aí, a venda nos atropelar. Vamos ver o que vai dar rapaziada, vamos ver o que vai dar mano. Ah, bermuda Fak, trollou. É, melhor forma. Caralho, pulei precocezão. É, bagulho ia ficar doido família. Nós tem que achar gel Fak, só tem que achar gel. Achou gel, tá back. Já é o personagem, já cai tipo tretando. Rapaziada, se vocês deixarem muito like nesse vídeo aqui família, vai rolar aí uma MD3 família, MD3. Ah não Fak. Independente de quem ganha. Independente de quem ganha. Galera vai se eliminar aí rapaziada, a galera entrou só pra completar a sala. Ih, já sei bípede Fak. Já tô de bípede. Os caras se matando, trem matando no lugar. Vamo que vamo, vai ficar doido. Silenciador, gostosinho, gostosinho, gostosinho. Hum, os caras aí melhorou mais ainda. Já até desliguei o ar-condicionado pra não congelar minha mão. Tô de espaço, quero só meu MP Fak. Achei já, filha. Ai, que demais. Vai ficar de verdade, hein rapaziada. Vai ficar de verdade. Ah, B4 versus God. O que? Dois mitos. Respeita as lendas. Vou jogar de um MP Fak. Um MP silenciada. Um MP silenciada. Se não ganhar essa aqui, eu jogo de um MP pra próxima. Sem colete. Também. Sem colete e sem mochila. Achei gelo aqui. Dois kits só. Bó que dá pra não lutear tudo, filho. Agora são mais e eles, avistar é chumbo, hein. O bagulho vai ficar doido, filho. O bagulho vai ficar doido. Boca 3, vai, vai. Tô selicado. Tá selicado também? Tô. Colete 2 aqui. Onde, colete? Ali está. Capa 2 aqui. Já tô. E eu tô sem mochila, hein. Tem colete 3, capa 2, né. Full 2, tô full 2. Full 2 gelo. Tô full 2, o bagulho vai ficar doido. Vou lutear aqui em cima logo, mano. Tenta achar uma mochila. Não achei gelo nenhum, hein. Outro silenciador aqui. Tô com 2 gelo. Mano aqui. Bi, pode. Quer? Quero. O cara não acha uma mochila, tropa. Porra, bem que aquele dia eu tava vendo o x1 mesmo. O cara não achava nada, filho. Não deu outra. Opa, gelzinho, gelzinho, gelzinho. Pode vindo. Pode vindo. Pode vindo. Eu achei que nem silenciador não. Porra, quando tu quer achar mesmo. Achar nada. Rapaziada, eu silenciador. Não quero mais, né. Por quê? Achei, meu chila 2. Rapaziada. Chila de cura. Melhor coisa do jogo pra nós silenciador. Dá briga de tudo, filho. Dia de camp lá. Colute 3, tá bom? Se eu já der mesmo, se eu já der mesmo, filho. Possigo puxar a capa com muita mais facilidade. Quero achar gel, mano. Rapaziada, segredo pra ganhar x1zinho é gel, mano. Tendo gel já tá mech. Tendo gel, bagulho vai ficar insano, filho. Vai ser só dropada de gel de um segundo, pá. Pra um lado, pro outro, já era, filho. Ah, se vocês gostarem muito desse x1, filho. Dá até pra gente fazer uma série aí no canal, filho. Vocês vão escolhendo os 2. E aí a gente vai indo x1, tá ligado? Eu e fac sempre. Enquanto o tal 2, pá. Pegar o alto e o THG, ó. Fá, que é? Ou o mané e o THG, mané. Ahn... O que que é? Repete 2? Um gel, um gel, um gel. Mano, não acho ideal nessa digraça. Será que eles foram um chip, ou? Ah, mano, sei lá. O negócio é de pegar uns carros aí e dar um rolé pra ficar blindado, mano. Será que vai ter blindado? Com certeza. Vai querer o... Ah, eu te dei o Bipage? Ou não? Não, eu quero, não, eu quero não. Ah, tá. Eu joguei fora já. Achou? Aulas. Pô, queria achar gel só, mano. Não acho gel. Lute é uma sentosa inteira, rapaziada. Sozinho. Não tem gel. Capa 3 aqui. Capa 3 colete 3. Colete 3 aqui. Sobrando. Como é que tá? Uma panelinha guarda também era sucesso. Panelinha, panelinha. Capa 3. Tudo tinha aqui não, velho? Oh, fuck. Não tinha, irmão. Se eu fujo, já tô. Mochila 2 aqui, mano. Já tô, cara. Preciso só de... De gel. Tô dando uma... Virada aqui pra ver. Vou pegar o carro, mano. Achei gel, ó. Dois gel. Peite dois pra querer ainda. Minha mãe dormindo no vídeo. Não pode. Pegar o... Cogumelo. Fechar em nós ainda. Tem carro aí? Tem mesmo? Tá atrás. Vamos que vamos, rapaz. Vamos que vamos. Acho que ele foi o PEC, sei lá. Deve fizeram essa rota aqui, mano. Vai ter que ser aquele ruxadão insano, família. Vê se tem o PADO aí. Não. Tem, tem, tem. Não tem. Drop aí, pega. Vou dar uma luteada aqui contra isso. Quero achar gel, família. Quero ficar full gel com os três. Apesar que tô com três gel, Fá. Tô tão ruim, não. Acho que nem compensa, Fá. Três gel, já tá mech. Tô com três também. É. Olha só. Vai atrás do brindado. Se tiver pedra. Depois vai baixar. A gente não dá aqui da direita logo. Cara, que tá gostando do vídeo, já deixa o likezão, família. Se inscreve no canal se não for inscrito. Tamo junto, é nóis, família. Que bagulha vai ficar doido. Vê aí. Deixa o like aí, ó. Tem? Tem, 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 tem. Deixa o like aí, família. Vai ter um salão insano. Ó, já tem partida. Dá uma passada aqui, Fá. Vê se tem aí o daqui da coisa. Porra, daqui, caralho, todos blindados. Ah, pai é brabo, filho. Vai ter mais um aqui em cima ainda. Vou ficar blindado já. Ah, é só nóis e safe, filho. Que é o safe. Safe troll. Mas nóis tá de carro, Fá. Que nóis vai chegar dropando, filho. Tô nem vendo. O daqui não tem. Dá uma volta ali no drop. Vê o da esquerda, vai. Vê o aqui na frente. Você tem? Tem. Já era, tô f... 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 MEC. Blindade. Pô, eles caíram longe, hein, Fá. Que... Pra não ter... Chips. Que tá falando? Vê aí um lugar pra gente ir. Safe tá pra onde? Safe tá pra onde? Safe tá pra onde? Ponte... É a ponte da centosa. Meio? É a ponte da centosa? Meio a ponte. Pegar aquela guarita lá. Caralho, o cara sumiu do mapa, viado. O cara tá focadíssimo, Fá. Brinca. Ó o cavalinho de pau, tropa. Rá, rá, rá. Pô, mano. Queria que o jogo definisse safe não, mano. Caralho. Tinha que ser safe mais perto, Fá. Vem pra cá, bora, Fá, aqui no meio, mano. Tô no meio, pô. Tá ficando ali, Fá, será? Tá matido pra caralho, hein. Colete branco, tá ficando na cara. Ó. Drone. Drone parou aqui em cima de mim, Fá, que não tô aqui, não. Deve tá a beira de safe, mano. Gente, são... Já tô. Ó, os caras tá puxando aqui, puxando aqui, puxando aqui, puxando aqui. Já vem, Fá. Tira aí, mano. Segura aí, Fá, que a safe não tá muito boa pra ele. Vou pegar a casa aqui e vou segurar. Já peguei aqui, Fá. Vamos ter que dar a volta ao mundo, velho. Tão dando a volta, Fá. Tá aqui, vai. Tá aqui, vai. Tá aqui, vai. Os dois. Olha o ruxadão, família. O ruxadão chegando. Ruxadão. Tá, família? Ah, Andres, tô correndo? Tá. Tá no gel? Tá. Não caio. Tem um de coquinho aqui embaixo. Em qual? Dei capa, deitei um. Sua capa. Não cai, não cai, não cai, Fá. Ok. Como é que eu vou te salvar? Vou adeus, fã, acabou de jogar. Vai, que cabugeu, fiado. Espeita, porra, caralho. Pode vir, pode vir, pode vir. Respeita, Godwiz. Que isso, eu jogo muito. Apagado, se gostou do vídeo, já deixa o likezão. Compartilha, compartilha, é nóis, amigas. Bloco de cena é minha caos. Ela fala que tô salto. Kit tá como na melhor forma. Deixa eu falar que tamo na melhor caos. Tamo de prada, cordão de ouro. Tamo de prada, bolsa de coro. Tamo de prada, cordão de ouro. Tamo de prada, bolsa de coro. Bloco de cena.